Tem mais, tem mais Pega aqui o caralho Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chip e eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E no mapa, no mapa catabombs ou catacombs Um mapa aqui do joguinho mais legalzinho que tá tendo pra nós jogar de graça na Steam, cara War Mode Joguinho da hora E hoje nós vamos jogar A gente vai jogar Vou tentar liberar aqui o personagem um pouquinho A arminha que está A AUG e a 3 Mas ela é top Só dando uns red shots 3 barras 0 e isso aqui Já não tem um rock Robô, meu querido O cara tancou ali um HS ali Que foi cabulosíssimo Bom, tá Sei lá quantos, quantos, quantos Mas tá aí Tá top A sala tá top Vamos que vamos Tem que fazer 4200 views Bar Mode Cache Vamos esperar aqui, ó Só que quebrança Opa, espera aqui Ô louco, tio Ô louco, acertei, mano 4 barra 2, mano Tancou até não poder mais Ó, tá faltando só De mil Opa, foda Faz isso não Faz isso não, mano Ô, que certinho Ah, mas é 2 Doze Doze nesses mapinhas Assim, mano É Mapinha curtinha Só da HS Ó 3.500 Headshot Vamos esperar aqui Vamos embora Ó, achei que tem um cara aqui Mas não tem não Bora pra cá, ó Headshot Mais um cara ali, ó Obrigado que já tem um cara aqui, ó Que ruim que quando você atira 4.700, galera Vai dar pra não ir comprar Vai dar pra não ir comprar, velho Nossa, e hoje eu tô bom, velho Hoje eu tô bom Andei treinando Então, ó Assault Rifles Aus, mano Mano Imagina o negócio cabuloso Daqui a pouquinho a gente volta E já compra O nosso coletinho Que é básico, cara Coletinho tem que ter, né Coletinho tem que ter O negócio é, é feio, velho Mano, coletinho é, é essencial O negócio, ó Tipo do sniper aqui, mano Nossa, nego Ira Deixa ali a base dos caras Mano, e é só HS com essa arminha aqui, velho Isso aqui Vai que é embute, mano Rodô Nossa, querido Digníssimo 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 For play Deu um ajudadinho uma vez no meu canal Eita Cara, passou cinco ali Eu não matei nenhum, velho Comprar o coletinho Não Vamos esperar pra comprar o coletinho top Se eu não comprei o coletinho top Eu já não Eita Bora, vamos esperar aqui a bala Aqui, ó Ó, é nóis Vamos na vantagem Vem, bora aqui Se eu não vou passar lá embaixo Mas eu não vou passar lá embaixo Meu Deus do céu Erei o tiro Ó, eu já sei que eu arrastei Vamos comprar o coletinho aí, mano E é nóis É nóis Vamos, vamos Vamos que vamos, né, mano Vamos sempre Vem, cara Ali, mano É isso aí Tá tirando nada E pouquilte, ó Uh, caramba Se tivesse matado esse cara mais cedo Dava mega kill Headshot Ah, mano Eu tava ligado que tava ali Não, eu decolhado Aqui em casa Acabei perdendo o kill, mano O joguinho é bom demais, velho O joguinho é bom demais, mano Você tem que jogar essa porra aqui, velho É muito bom, mano O cara lá nos Estados Unidos Ah, o cara que eu tô jogando a faca Ah, não te ligastei todas as balas não, meu querido Eu vou kill Vem, vem, vem Headshot só Ah, agora é aqui, mano Peguei o ponto, ó Peguei o pixel, ó Tá ligado Meio que passa ali, mano Já era, filho Ó É assim, mano Agora é assim Agora vamos sair daqui Ui, tô, 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 tô morto Nossa Ah, meu Deus, tchau Nossa, velho Tava sozinho Sem ninguém Ter gente tipo pra caralho É assim, né, mano É assim, mano É assim que funciona Uma hora tem que arra o tirinho mesmo Pra dar um Pra dar uma graça Ufa, não pode fazer isso Isso aí que não pode acontecer Isso aí que não pode acontecer nunca 28 barra 9 Tem mais, tem mais Pega kill Caralho Tá maluco É isso aí, porra É, aqui o equivalente É um detonador de cabeça No Warface Ó, essa jogada foi linda Essa jogada vai pro início do vídeo, mano Que nossa Essa foi top Top, top, top Galera, os vídeos do Warface vão tá aí no canal Mas agora eu tô Tô gostando de jogar esse joguinho aqui Tá Tá mais gostoso jogar esse aqui Do que o Warface Então Acho que vocês também Deveriam tá jogando Outros jogos Sair desse mundo Do Warface Porque Warface tá Muito Eu vou aqui Cadê os caras, cadê os caras O Warface só Bora, bora, bora Fale Aqui Errou Headshot Tem que sair, mano Tem que sair 3 de HP, mano O cara Olhar pra mim Nossa Ele tirou tudo Ele tirou tudo Do cara, velho Vai aqui Nesse pixelzinho aqui Tô esperando os caras passarem Não Os caras vão Pra cima também Pra cima também Pegar esse pixel aqui, ó Ah, eu tava morto, mano Mas mesmo assim O cara me acertou, velho 37 barra 11 Tô jogando nice pra caramba Oh, tô jogando bem melhor Do que no Na minha última gameplay Desse joguinho aqui, mano Tudo por conta dessa arma Tem muito apoio Muito apoio, mano Essa arma aqui é muito apoio Tem mais pra que você Que veio aí do Warface Que gosta de mirar Vai tirar Se você Vem do Warface Gosta de mirar, velho Essa aqui é Essa arma, velho Nego aqui, ó É o cara que tava aqui Nossa, agora eu vacilei 43 barra 13, mano Nossa, jogando nice Tô carregando, hein Só acho Tô carregando, eu acho Nossa, eu retiro tudo Ah, mano Ah, não Fiquei bolado agora Eu ia mandar um outro mega, mano Se tivesse outro mega aqui Ficar, ó Limpei a área Que buscaram, mano Tô com quase que 10k O louco, tio O louco O cara Estou agora Deu uma balada na minha cara Bom Tá acabando aqui, galera Espero que vocês tenham gostado E se divertido assim como eu Aqui nesse gameplay Esse game é muito legal, velho Uma boa Ah, velho Ah, é 12 12 12 é o canal 47, mano Que isso Que freq é isso Meu querido Fala isso Tô com quase 10k Já, mano Ah, tá mais Vou pegar 10k Isso aí, galera Até o próximo vídeo Falou É nóis Fui